O assunto agora é segurança pública, mais servidores, reaparelhamento da unidade e a modernização da estrutura do sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul. Essas são algumas das reivindicações do sindicato dos agentes penitenciários ao governo do estado. Fernando Ferreira Anunciação, presidente do sindicato da categoria, teme pela segurança dos agentes que trabalham dentro do presídio e acredita numa nova rebelião de presos. No Instituto Penal de Campo Grande, a rebelião do dia 24 de dezembro deixou pelo menos três salas completamente destruídas. A Secretaria de Segurança Pública não tem dúvidas sobre o que aconteceu. Foi disputa mesmo de espaço entre grupos. Mas para o presidente do sindicato dos trabalhadores do sistema penitenciário, tudo isso poderia ter sido evitado. Essa rebelião poderia. Por que eu digo poderia com toda certeza? Era uma briga entre internos, entre um solário e outro. Se nós tivéssemos ali dez servidores fazendo a segurança, com certeza nós focaríamos nesse movimento e eles não teriam tomado a dimensão que foi tomada. Então se nós tivéssemos um número maior de servidores naquele momento ali, essa rebelião sim nós poderíamos ter evitado. Hoje, Fernando Anunciação encaminha à agência do sistema penitenciário um documento com sugestões que podem melhorar a segurança no Instituto Penal. Mais servidores, mudanças nas visitas, reaparelhamento da unidade e modernização da estrutura estão entre as sugestões. A principal delas é aumentar o número de agentes penitenciários de nove para vinte e cinco por plantão. E pessoas para isso, o sindicato garante que existem. Nós temos servidores aguardando para serem nomeados, 120 servidores estão aí aptos a assumir as funções. E com certeza se o governador do estado tiver boa vontade de convocar de emergência, com certeza em dez dias nós teremos servidores aptos a fazer esse reforço no Instituto Penal. Por enquanto, não existe nenhuma definição sobre quando as visitas do Instituto Penal serão retomadas. Tampouco de quando a avaliação da estrutura começa. Mas uma coisa é certa, de acordo com o presidente do sindicato, uma nova rebelião pode acontecer a qualquer momento. Existe sim essa possibilidade, existe rumores sim. Haja visto que no final de ano é um momento, um período crítico no sistema penitenciário, o preso fica mais ansioso, o preso acaba tentando fugas, tentando várias situações desagradáveis. E existe sim essa possibilidade, já vista o número de presos e o número de servidores que nós temos. A fragilidade do sistema penitenciário encontra-se hoje no nosso estado, no geral. Poderia ser aqui, pode ser Cuiabá, Curumbá, Três Lagos, qualquer outra unidade nossa, poderá sim existir um levante novamente de presos. O diretor-presidente da AGPEM, Deusdete de Oliveira Filho, informou que o horário de visitas no Instituto Penal será alterado provavelmente já no próximo final de semana. A AGPEM vai padronizar o funcionamento das unidades e as sugestões do sindicato serão atendidas.